Eu tenho um roteiro pra você. A parada é simplesmente do caralho. É tipo a volta dos mortos-vivos com as pontes de Madison. Só que é melhor, né? Feche os olhos e imagina só. A porra de uma aeronave militar secreta carregando uma carga confidencial o esporte no ar depois de um probleminha no motor. Os destroços caem numa plantação de trigo isolada, no meio do nada. O que é essa carga secreta, você pergunta? Soldados mortos que foram ressuscitados e viraram super soldados zumbis. O estrondo da explosão acorda a esposa e ela fica tipo... Ai, amor! O que foi isso? Você tem que ir lá ver! Eu vou lá ver. Mas é uma má ideia porque nossos zumbis super soldados estão prontos pra guerra. Ah! Tem zumbis na plantação, porra! Esse agricultor agora é a última linha de defesa pra evitar uma epidemia. Epidemia, epidemia, zumbis, 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 mundial, mundial, mundial. Corre! Eu cuido dessa merda! Estamos no centro dos Estados Unidos. Zumbis na porta. Nosso agricultor tem recipientes misteriosos pra destruir. Vamos chamá-los de estações de mutação. É uma noite de neblina e... Mamãe! Melhor noite, Clara. Os reflexos da lente vão ficar melhores. Ah, adorei! Sua assinatura cinematográfica vai estar por tudo! E aí? O que é isso? E essas estações de mutação teriam cápsulas cheias de gosma, produtora de zumbi! Posso até imaginar a nossa estrela destruindo esse vidro com balas! Foda pra caralho! 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 Foda para caralho! Tchau, tchau.